Qual é o barato disso aqui? O barato disso aqui é o seguinte, tu tira raspas desse cabo aqui e com essas raspas tu risca a pederneira e consegue fogo. Vamos testar? Deixa aquele like aí então e vamos aos testes. Acompanhe! Então galera, hoje eu vou falar desse cara aqui, a minha pederneira nova, uma barra de ferrociério de 12 milímetros de espessura por 12 centímetros de comprimento, mais ou menos, e o cabo é fatwood. Eu coloquei, colei ela nesse cabo aqui, botei um paracord aqui, refletivo, laranja, como eu gosto. Esse cabo é um fatwood que eu encontrei no horto florestal, um pedação maciço de fatwood. Tu tira raspas desse cabo aqui e com essas raspas tu risca a pederneira e consegue fogo. Eu não mereço créditos por essa ideia de fazer uma pederneira com cabo de fatwood. Eu copiei do meu amigo Agnos Júnior do canal AJR, foi ele que eu vi usando uma pederneira assim, gostei da ideia, achei esse pedaço de fatwood uma vez lá no horto, venho guardando ele por muito tempo, até eu finalmente conseguir essa barra de ferrociério aqui. Então, vamos testar. Então, aqui no abrigo natural de inverno, vamos fazer o teste dessa pederneira monstra. Primeiro, vamos tirar umas lasquinhas de fatwood. Vamos botar essa casca aqui embaixo para coletar. Tá certo, o cabo se desgasta com o uso, mas a gente não pode esquecer que a pederneira também desgasta com o uso. Então, é elas por elas, isso aqui não é um equipamento eterno e com certeza tem seu fim, embora bem mais distante que uma pederneira pequena, porque isso aqui é um monstro. Vamos acender. Vamos acender. É isso aí. Então essa é a queima do fatwood, ele realmente vai queimar bastante e isso vai te dar tempo mais do que suficiente para acender uma fogueira. Agora seria só ir alimentando esse fogo, ou mesmo pegar isso aqui e levar para a zona do fogo e ali acender a tofqueira, olha ainda está queimando, ou seja, todo esse tempo aí eu tenho para dar continuidade a esse fogo, então achei um equipamento muito prático nessa pederneira porque a própria isca de fogo já está aqui junto com ela. Claro, não é um equipamento portátil, não é um equipamento leve, mas dá conta do recado além do que é muito divertido de usar. Agora vamos testar essa pederneira com pau-pena, vou fazer um pau-pena aqui e a gente já retoma. Acompanho! Então galera, se tu conseguir uma barra de ferrocéreo desse tamanho, de 12mm de espessura, não hesita em comprar porque isso aqui está ficando difícil de conseguir, tu não consegue mais importar da China, isso aqui eles não estão mandando mais para o Brasil, então se tu achar uma dessas para vender em qualquer site que seja, compra. Eu paguei 100 pila nessa aqui, às vezes tu consegue até por menos, então se tu achar, a minha dica é, adquire uma dessas para ti, porque isso aqui vai começar a se tornar um produto raro. E mesmo que tu não consiga um fatwood para fazer o cabo, como eu tenho a sorte de estar em ambiente de pinheiros, aqui eu consigo fatwood com facilidade, mas mesmo que tu não tenha, vamos ver como é que ela se sai com uma isca natural. E aí está, temos fogo! Uma boa pederneira! Uma boa pederneira! Uma boa pederneira! Agradeço desde já! Quem não está inscrito no canal, demorou! Se inscreve aí! Valeu! E deixa teu comentário, diz o que tu achou da ideia de uma barra de ferrocério com cabo de fatwood para facilitar a tua vida aí na hora de acender uma fogueira bem no estilo bushcraft. Valeu! E até o próximo vídeo! Acompanhe! E até o próximo vídeo! Acompanhe! E até o próximo vídeo!